Uma casa de 50 milhões para o Bill Gates é a mesma coisa de uma Coca-Cola para mim. É troco. É troco, entendeu? Agora, o cara, ele fala, não, eu quero um imóvel que fica numa montanha, que eu vejo o mar, que tenha animais, que tenha natureza, que seja muito bem construída, pererê, blá, 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 aí vem um cara especialista em imóveis de luxo e fala, não, eu tenho algo para te mostrar, depois que eu entendi o que você quer. Aí, você vai mostrar para esse cara uma casa de 50 milhões, de 100 milhões, sei lá de quanto, e o preço não vai fazer a menor diferença para o cidadão, porque nesse mercado aí, não é o preço, na verdade, é o valor. É o valor. Valor. Quem entender essa diferença, deu um passo à frente. Vamos supor, assim, uma coisa muito simples, assim, uma caneca qualquer, né? Qualquer, até, a que representa para mim um momento importante, eu ter vindo aqui e conversado com você, e você me deu. Entende? Tem um valor para mim. Então, o que é que eu estou fazendo para o meu cliente que eu estou, que caneca que eu estou oferecendo para ele? Entendeu? Entendi. Então, o que é que eu estou embarcando no sonho dele? O que eu estou investindo do meu trabalho para realmente oferecer para ele aquilo que ele necessita? É, assim, fica repetitivo. Mas é isso, sabe? Assim, não tem satisfação maior. Hoje, por exemplo, eu faço pouco. Eu sou muito low profile nas redes sociais. Mas eu vendo bem, porque, assim, eu vivo de indicações, praticamente. Principalmente nesse mercado. Esse cliente, eu pego na mão, eu falo assim, existe uma jornada. Então, eu falo assim, olha, eu vou segurar na sua mão, só vou soltar quando você quiser. E, geralmente, eles ficam meus amigos, os que ainda não são, me chamam para o churrasquinho na laje de inauguração da casa. Assim, ficam amigos da minha esposa, sabe? Então, por quê? Porque eu faço, eu quero participar daquilo lá. Porque, para mim, o meu objetivo aí é meu, pessoal, é fazer do sonho dele o meu. Participar da realização do sonho de alguém é muito gratificante. Com certeza. Não estou falando isso porque é bonito. Não é, não. Essa passa a ser a sua profissão. É muito legal quando o cara se realiza. É, eu entendo isso. Ele fala assim, cara, encontrei. Muito obrigado. Você participou disso. Às vezes, eu preciso da comissão, obviamente. É meu trabalho. Eu gosto de ser bem remunerado pelo que eu faço. Por isso que eu escolhi essa profissão. Mas, assim, é muito gratificante. Chubemas.